Eu vou falar, minha gente, de Balzac. Esse homem que trabalhava demais, demais, demais a conta. Ele é considerado um dos maiores escritores franceses, influenciou muita gente do século XIX, do século XVIII, XIX. Com ele que nasce o realism francês, lembrando que realism é a ideia de você representar a realidade na qual a gente vive. Tem uma fotinho dele aí. Essa é a foto da casa dele, que foi um dos mesmos lugares que eu visitei, dada a minha paixonite por ele. Eu não li, claro, toda a obra dele, que vocês devem saber, toda a obra do Balzac. Então chama-se A Comédia Humana. E aí são 89 volumes. Então é um projeto de uma vida inteira mesmo. Tem muita gente que começa a ler o Balzac e acha muito chato, enfadonho. Por quê? Porque ele descreve muitas coisas. Mas por que ele descreve muitas coisas? Porque a ideia dele, ele descreve um pouco, por exemplo, em um livro do Pélepé Gorriot, que é o pai Gorriot, ele vai descrever muito os objetos. Com a ideia de descrever os objetos, ele já está descrevendo as personagens. Então tem muita gente que precisa ultrapassar um pouco a barreira, às vezes das 50, das 100 primeiras páginas, para entrar de fato na história e começar a gostar. Então essa é a casinha dele, o estúdio que ele morava, aqui é o escritóriozinho dele. E aí tem uma foto que eu tirei do vídeo, onde está ele, que escreve isso. Então ele fala que ontem ele trabalhou, então vou ler exatamente, ontem eu trabalhei 19 horas. E hoje é preciso trabalhar entre 20 e 22 horas. É a cópia que me leva a trabalhar tanto. São necessárias 16 ou 20 cópias. Então só fazendo um parênteses disso, ele corrigia, ele reescrevia muito o que ele já tinha escrito. Então por isso ele trabalha tanto, exaustivamente. Então ele morre mesmo trabalhando. Então o Constitucional, que é uma obra dele, esgotou o avanço dele. E é preciso fazer esse avanço. Ele reconhece que por mais que ele reescreva, que ele fique ali um tempão fazendo a obra dele, ele não abandona o local de trabalho, né? Ele tem pra ele isso, que ele precisa sempre trabalhar muito. Uma curiosidade, ele bebia mais de 50 xícaras de café. Então quem acha que bebendo aí umas 10, 12, tá bebendo muito? Nada comparado a esse moço aí. Então essas são algumas capinhas do livro, não peguei de todas as obras, né? Porque como eu falei, são 89. Eu vou falar mais da mulher de 30 anos, que assim, eu acho que deve ser a obra dele mais falada, não sei se é a mais lida, mas a mais falada, né? Porque um termo nasce nesse livro, né? Então que é, no caso das mulheres que completam 30 anos, ele cunha o termo que é balzaciano, né? E aí tem muita mulher que vai falar o seguinte, já conto um pouco a historinha do livro, mas tem muita mulher que vai falar que não gosta desse termo, e tem muita mulher que quando fala, ah, virou balzaciana, toma isso como um elogio, tá? Fica até, assim, um pouquinho vislumbrada, tá? Então, esse livro vai falar, a mulher de 30 anos é da Julie de Glemon, e é uma vida dela um pouco, sabe, tristonha, enfadonha, ela casa um pouco, né? Ela tá apaixonada, mas casa sem a vontade, é contra a vontade do pai, o pai fala que não, que vê que não vê futuro nesse casamento, mas ela lá, apaixonada, diz que vai casar e pronto, e casa. Só que a Julie, ela idealiza muito, né? Ela acha que o casamento é uma coisa, assim, maravilhosa, que é tudo flores, não. Na verdade, ela sabe que vai ter que ficar em casa. A maternidade, né? Que todo mundo fala que pra mulher, a maternidade vira, assim, um negócio. Pra ela, não causou nada, nada. Pelo contrário, ela fica cada vez mais chata. Eu tenho pra mim que o tempo todo, né, no livro, ele descreve a depressão que ela sente, né, que ela tem, mas esse nome não é dado, pelo menos não na versão que eu li, né? Acho que não mesmo. Tem estátuas dele, né, feitas pelo Rodin, que é um escultor também maravilhoso francês, e aí é daqui do livro, né? Então, tem esse livro, faz parte das cenas da vida privada, né? Então, lembrando que a comédia humana, ela vai representar a burguesia e a seguição na França, né? Então, ele trabalha muito esse termo, porque ele acha que a burguesia franceira é extremamente hipócrita, né? Cheia de conservadorismo. Apesar dele ser uma pessoa conservadora, ele, em Balzac, que é autor, não é conservador. Então, todo momento, em várias obras que eu já li dele, ele ataca vehementemente, sabe? Várias questões, né? A questão do casamento, a questão do dinheiro, a questão das, sabe, das cenas que a gente quer viver, interpretar para o outro, das falcatruas, né? E, então, faz parte, né, desse pequeno pedaço, então, né? São várias obras divididas. Nesse livro, em particular, ele vai falar, né, quando a mulher tem 30 anos, né, ela passa a ser uma mulher mais velha, né? Quando o homem tem 30 anos, ele é um rapaz, né? Já começa um pouco a história por aí. Então, lá, né, numa parte do livro, ele diz, é essa parte que a gente pega, que fica toda, né, cheia de graça, achando que é um super elogio, que eu levo como um elogio mesmo. Uma mulher de 30 anos tem atrativos irresistíveis. A mulher jovem tem muitas ilusões, muita inexperiência. Uma nos instrui, a outra quer de tudo aprender e acredita ter dito tudo despindo o vestido. Entre elas duas, há a distância incomensurável que vai do previsto ao imprevisto. Dá força à fraqueza. A mulher de 30 anos satisfaz tudo. E jovem, sob pena de não sê-lo, nada pode satisfazer. E outro trecho, né? Tome a mesma moça aos 20 e aos 30 anos. No segundo momento, ela será uma sete ou oito vezes mais interessante, sedutora e irresistível que no primeiro. E aí, a Juli, isso é uma parte que a Juli fala, né? Somos nós, mulheres, mais maltratadas pela civilização do que seríamos pela natureza. Porque lembra lá que ela fala, né, que... e o Balzac vai tratar um pouco disso, né? Mulher mais velha e, enquanto homem, é rapaz. E aí, uma parte da Juli também, que vai falar, né? As moças costumam criar nobres, encantadoras imagens, figuras totalmente ideais e forjam ideias quiméricas sobre os homens, sobre os sentimentos e sobre o mundo. Depois, atribuem inocentemente a um caráter as perfeições com que sonharam. E elas se entregam. Amam no homem de sua escolha essa criatura imaginária. Porém, mais tarde, quando já não há tempo de se livrar da desgraça, a aparência enganadora que embelezaram, o primeiro ídolo, enfim, transforma-se no esqueleto odioso. Então, essa última parte é tudo, assim, que vai acontecer com o livro, com a Juli. Porque ela... Então, ela se desencanta desse marido que ela escolheu, né? E ela se desencanta com o casamento, ela se desencanta com a maternidade. Ela tem vários romances ao longo da vida dela, até se apaixonar perdidamente pelo Charles. Acho que é Charles, eu não lembro mais, anotei aqui. É o Charles. E aí, assim, vai viver essa paixão. Tem dois filhos com ele, é uma paixão avassaladora, tudo mais. Mas é um pouco isso, né? Nesse livro inteiro, que é essa versão aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que eu tenho, que eu li, eu ganhei, né? Um monte de mulher acaba ganhando esse livro quando vai estar prestes a fazer 30 anos. Eu ganhei, hoje eu tenho 43. Não reli depois dos 30, nem pra esse encontro agora, não reli. Um pouco mais das minhas memórias e tal. E é isso, né? Então, eu queria falar do Balzac, que eu acho que ele realmente, ele é um pouco difícil, né? Que nem todo mundo fala mesmo, né? Tem gente que já tá mais habituada, gosta bastante do tipo de leitura mais descritiva, mas tem muita gente que não gosta, né? Que ele descreve demais as coisas. Tem muita gente que acha meio chato. Ele parece, então, né? Na linguagem, mas fica enchendo linguiça antes de entrar na história. Mas, na verdade, não. Se a gente tomar pra gente, que ele descreve, né? As cenas, as situações, pra enfim descrever os personagens, a gente acaba entendendo mais.